Fala galera, beleza? Aqui o Ok, fala e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de StumbleGuys no meu canal E no vídeo de hoje, galera, eu tô pra fazer aquele vídeo que vocês gostam, que eu gasto todo o meu dinheiro, ó Pego minha carteirinha aqui, ó, e gasto tudo que eu tenho pra comprar gemas Eu sei que vocês gostam quando nós youtubers fazemos esse tipo de vídeo Vocês gostam de rir da gente, né, que a gente perde dinheiro, às vezes só mói dinheiro e não ganha nada Mas hoje eu vou ganhar, galera, e o negócio é uma coisa diferente hoje, olha só Hoje, galera, eu quero ganhar os itens lendários, as skins lendárias? Quero Quero ganhar uma skin especial, tipo o Inferno Trago, no vídeo de hoje? Claro que eu quero, eu quero parar de ser pobre, porque eu não tenho nenhuma skin especial ainda Quero, mas, eu quero tirar muito minha primeira skin especial Mas o meu principal objetivo de hoje não é esse, é o meu segundo principal objetivo Porque eu também quero tirar algumas skins aqui, por exemplo Eu quero o Bombeiro, eu quero a skin de Ladrão, eu quero a skin de Policial Que tá bem aqui, cadê a skin de Policial? Aqui a skin de Policial é incomum Por quê, galera? Eu quero essas skins pra eu poder trollar meus amigos Porque se eu tiver essas skins, eu vou conseguir trollar o Noiland, eu vou conseguir trollar o Fidelis Trollar a Pri, trollar a Jubis, trollar a Itpin Júlia Então eu quero conseguir essas skins pra trollar eles Então é por isso que eu não vou comprar só dos melhores pacotes hoje Eu vou gastar minhas gemas e minhas fichas de stumble também em outros pacotes, beleza? Então, ó, já explode o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho Porque o seu like vai dar sorte na minha roleta grátis de hoje, meus prêmios gratuitos Vamos começar por eles, vamos começar sem gastar dinheiro, sem gastar gema, né? Vamos ver Então, ó, 1, 2, 3 e vamos lá, galera Explode o like E o seu like vai dominar a minha roletinha, mano Vai dar uma, vai vir uma skin na minha roletinha Ó, uma enfermeirinha seria legal Uma ficha de stumble Uma ficha de stumble Bora rodar mais uma grátis Vamos ver pelo menos uma skin, cara Deixa o like aí, galera Vocês não estão deixando o like É por isso que não tá vindo mais skin, mano Tem que vir uma skin Eu nunca tirei uma skin de graça Tá vendo que vai? Ó, um ladrãozinho Um ladrãozinho, mano O like de vocês, velho O like de vocês é o que ajuda a nós, mano Eu falei, nunca tinha tirado uma skin na roleta grátis do dia E hoje eu tô começando a tirar Então vamos ver mais uma skin Nossa, a pessoa se vê em lendário Se viesse o astronauta lendário, beleza Cinco gemas, galera Então tá, vamos lá agora abrir as que eu tenho aqui no stumble pass, né? Porque eu deixei meu stumble pass aqui pra eu abrir junto com vocês Então, visual aleatório, épico ou melhor Agora é só skin, mano Vamos tentar tirar a do bombeiro Ou a do, a do robôzinho é legal Mas acho que eu já tenho E também seria Meu Deus Mano, meu céu Dry bones eu não tinha Legal Vamos pegar aqui cem gemas Muito top Vamos pegar aqui o emoji As fichas stumble Cadê a ficha stumble? Já recebi essa recompensa? Ué, quase não apareceu e recebendo Bora pra mais uma roletinha aqui Então vamos lá, mano Agora vem, agora vem, agora vem Agora vem, agora vem, agora vem Vamos, galera Manda força pro Kyrin A múmia Múmia é legal Múmia deve fazer umas trollagens legais com meus amigos Eu posso assustar a Prio aí Ou a gente vim joelho com essa skin Então, ó Tamo indo bem agora Peguei o emoji da coroinha E aqui acabou as minhas Os meus Ah não Tem o do passe comum Vamos ver que eu vou pegar aqui, ó Vai vir o policial Tem um policial aqui Vai vir ele Vai vir o policial Vai vir Nossa, eu pensei que ia vir o lendário Mas beleza Cyberpunk, legal Vamos ver se tem mais alguma coisa Vamos pegar as 50 gemas aqui E pegar aqui mais uma do Stamofaz E aí depois vamos começar a torrar as gemas de verdade, galera Aí o negócio vai ficar louco Vamos ver Olha, porque vim o Robin Hood Ah, essa daí é bem porcaria, né? Esse driver queiu aí Mas tá bom Bom, terminei aqui Depois eu vou jogar mais pra liberar mais o passe E agora vamos pra parte, então De abrir os visuais Então vou começar abrindo o visual comum Pra ver se a gente consegue pegar o policial que eu quero Quero muito pegar o policial Eu vou abrir Deixa eu ver Eu vou gastar 220 aqui 220 pra abrir 4 roletas do visual comum Ou melhor Então vamos nessa, galera Tentar tirar o ladrãozinho O outro ladrãozinho E o policial Ah, o viking Legal, beleza O Erickson Mais uma, mais uma, mais uma Mais uma Iiii Ai, quase o policial Veio o minerador, mano Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Ah, pelo menos tem um épico legal Duplicado Beleza, ok E agora vem policial Pelo menos raro Disco Diary Não veio o... Vou vender isso aqui, né? Vou vender o... Tem que pegar as fichas de Stambo Ali depois Bom, sei lá Tá, vamos abrir agora então Visual raro ou melhor Acho que vou pegar o visual raro ou melhor Até que aqui eu tenho que tirar o policial, cara Eu tenho que tirar o policial, galera Então vamos fazer o seguinte Vamos abrir mais... Abrir mais 5 Vamos abrir mais 5 Pra tentar o policial, mano Pra tentar o policial Vem, 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 policial Vem, policial Boa, lutador Lutador legal Lutador de boxe Gostei Porque eu posso fazer um valentão Pra atolar o... Mano, tô vendo Vários da estrelagem Esse aqui é um soldadinho Legal, legal também Vamos ver agora Vamos ver agora Vamos ver agora Hum... Piloto de avião Piloto de avião alemão Legal Que picado Já tenho Preciso pegar a minha ficha de Stambo Vamos ver agora Ai, quase o Cristiano Valdo Eu queria muito o Cristiano Valdo Policial Ah, não, 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 não Não é possível, velho Não é possível, mano Tá, galera Agora então Eu acho que é hora de gastar Fichas de Stambo De verdade Beleza, galera Então agora aqui Eu vou abrir Uma de cada vez Vamos lá 35 fichas de Stambo Venha um lendário Um épico Um especial Ai, meu Deus Se viesse um especial Se viesse um especial Se viesse um especial Veio não Tenho uma skin Bem feia ainda Vou converter pra 15 fichas de Stambo Mais uma, galera Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma Mais uma, galera Quando tem, deixa o like Por favor Eu tenho que tirar o especial Eu não tirei o policial Mas ainda vou em busca do policial Eu ainda não vou desistir do policial Vamos ver Quase o lendário Quase o lendário Beleza Ganhei o Mr. Pig Mais uma agora Mano, é muito rápido, cara Você gasta muito dinheiro rápido Nesse jogo, velho Como é que pode? Ai, olha o Dragão Inferno Dragão Especial Ah, mano Eu já tenho essa bomba, já? Não tenho? Tenho, tá vendo? Tem uma picha de Stambo aqui Mano É o seguinte Eu vou mais uma Vou mais uma Pra tentar pegar uma lendária Nesse vídeo, pelo menos, cara Pelo menos uma lendária Tem que vir Tem que vir Uma lendária É agora, é agora É agora Boa! Uma lendária, mano Um robozinho, pelo menos Stambo Bot Mk3 E agora eu vou abrir mais duas Do Visual Épico Depois vamos de novo Tentar achar o policial Tá? Então vamos lá, galera Mano, eu tenho que fazer uma técnica Eu vou fazer a técnica De não olhar A técnica de não olhar É boa Então vamos lá 3, 2, 1 E foi Pera aí Não foi não Não foi não Agora foi Agora foi Não tô olhando, hein Não tô olhando E veio Quase O Samurai Nem dá, velho Duplicou aqui Meu Deus Tenho mais uma chance A última chance Das minhas últimas fichas Estambul Ai, galera Vamos lá Vamos lá Eu preciso conseguir Uma especial Não tem especial nunca Tá, eu vou fazer o seguinte Eu vou ir pra longe Qual que eu posso usar? Qual que é a técnica Que eu uso agora, galera? A técnica De ir pra longe Da cadeira Então é isso Essa técnica Que vai me dar A minha primeira especial Por Estambul Guys, galera Se liga aí só Olha aí, ó Ah, mano Ah, mano Repetido Vai Mano Por causa de uma Por causa de uma Ficha Estambul Eu não posso Cara, não é possível Não é possível Agora eu vou abrir mais aqui Vai, vai, vai Vai, mano Por favor Você me deve isso Jogo Você me deve Eu vou abrir uma Você me deve a polícia Você me deve a polícia Galera O Estambul Guys Me deve o policial O policial nem tá nessa roleta, mano Nem tá nessa roleta, velho Que porcaria, cara Eu preciso tirar Eu preciso de uma ficha Estamba Pra rodar mais um Uma ficha Estamba Pra rodar mais um Não é possível, cara Eu sou muito azarado nesse jogo Eu sou muito azarado nesse jogo Eu sou muito azarado Muito, 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 muito Duplicado Morra Consegui Consegui a ficha Estamba Que eu precisava Meu Deus do céu Calma Calma Vou deixar essa pro final Vou deixar essa pro final Vou abrir mais uma aqui Vamos deixar aquela pro final, galera Tá Peraí 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 Vem o Cristiano Valdo O Cristiano Valdo Fica no Cristiano Não fica no Cristiano Não fica nunca no Cristiano Minha gema vai acabar Acabou Minha gema já Meu Deus do céu, cara Vai Vem alguma coisa boa A enfermeira A enfermeira Ah, é boa A enfermeira Legal A enfermeira eu posso usar A enfermeira eu posso usar Tá Mais uma Posso abrir mais duas dessa, cara Mais duas dessa E depois a última Da ficha Estamba Que nós vamos conseguir Vamos ver Ó, o policial Tem um policial que eu quero Ah, não Ah, não Tinha um policial que eu quero Cara, aquele azulzinho É a última Vem, policial Por favor O que eu tenho que fazer Pra vir o policial Não é possível, mano Eu vou abrir Eu vou pegar todo o dinheiro Daquele space E colocar aqui pra Pra pegar esse policial Hum Tá Tá Aqui é o viking Olaf Beleza Não deu Mas temos a última Ficha Estamba Galera É agora ou nunca Eu tenho 1% de chance De pegar uma especial Mas é nesse 1% que vai vir É nesse 1% Se liga só 3, 2, 1 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vem Vem É impossível Ó, é o seguinte galera Eu tô falando aqui pra vocês agora Agora eu vou conversar com vocês É sério o negócio aqui com vocês Enquanto eu arrumo aqui Eu vou comprar esse pacote aqui, mano Eu não tô nem aí Esse pacote aqui, ó Nega oferta Eu ganho uma especial garantido Visual especial garantido Com uma rodada sortuda E 3.800 fichas Estambul Se eu não conseguir É, pelo menos Alguma coisa da hora Comprar esse pacote aqui Meu, não é possível, né Ou eu posso comprar esse outro pacote aqui Ganha 5 mil moedas 5 mil gemas Mais bastante gemas É, mais algumas fichas Estambul Que daí eu consigo aqui Pegar esse policial, né Com 5 mil gemas Não pegar esse policial Pelo amor de Deus, né galera Então ó, já comenta aqui embaixo Se você quer que eu poste esses vídeos Comprando mais gemas E fichas Estambul Pra trazer eu em busca do policial E da E do Da skin especial Junto com vocês Porque eu não tenho Eu não tenho nenhum skin especial Olha isso Lendária Eu tenho essas lendárias Mas eu não tenho nenhum especial Nem o meu Nem o meu Nem esse aqui, ó A Valkyria que eu queria Eu não consegui errar Então deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa o sino que eu não vou desistir Se vocês quiserem Então é nóis galera Valeu Tamo junto E Falou Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri